Mas eu quero falar um pouco dessa trajetória toda. Como é que vem a pecuária na sua vida, Maurício? Rapaz, eu sou zootecnista. Eu formei há mais de 30 anos, né? Mais de 30 já? Formei em dezembro de 90. Formei pela Fazu em Uberaba. E de lá pra cá, a gente... Café da manhã, almoço e jantar, é só boi que a gente fala em casa, né? Então, nós estamos aí com consultorinhas. Eu trabalho com consultoria. Estou sediado em São José do Rio Preto. Mas rodo boa parte desse Brasil aí. Quando você formou ali, nos anos 90, saindo da faculdade, você saiu convicto? Falou, quero mexer com pecuária, de corte. O que você tinha na sua mente pro recém-formado que pode estar nos assistindo agora aí? Rafael, é assim... Primeira coisa, eu acho que a gente tem que ter mentores na nossa vida. Pessoas que já estão na atividade e que já erraram bastante, né? E aí a gente consegue aprender com o erro dos outros, né? Diz que inteligente é aquele que aprende com o erro dos outros, né? O mediano que aprende com os próprios erros e o idiota é aquele que não aprende nem com os próprios erros, né? Então a gente tem que aprender com o erro dos outros. Então a gente tendo mentores na nossa vida, a gente consegue, às vezes, antecipar um pouco o caminho nosso, né? Encurtar um pouco. Então, assim, estar perto de pessoas boas, pessoas experientes, isso ajuda muito a trajetória. E hoje eu falo isso porque hoje eu sempre ando com o estagiário, o pessoal recém-formado que tá comigo, e isso eu tenho prazer de ensinar, né? Adoro. Ah, mas você vai repetir dez? Vou falar dez vezes a mesma coisa se precisar, porque eu acho que isso... Você tá fazendo um bem também, né? Não é só ensinar, né? Você tá encurtando a vida, o caminho de alguém. Então isso pra mim dá muito prazer. E quando você formou, quais eram os seus espelhos ali pra te colocar nesse caminho? Eu rodei, depois de formado, eu rodei seis meses com o professor meu, Fernando Andrade, devo muito a ele, que foi uma pós-graduação, né? Ele fazia o que você faz hoje? Ele fazia o que eu faço hoje. Ele dava assistência em várias fazendas, né? Não era só confinamento. E aí eu fiquei seis meses depois de formado, andando com ele e vendo o dia a dia mesmo do profissional. E assim, ó, fazer estágio, fazer curso, isso é aprender, né? A gente... Eu me considero até hoje um jovem aprendiz. Porque assim, quando a gente se fecha pro conhecimento, aí nós estamos ferrados. Porque hoje em dia, principalmente, é muito rápido, né? A informação, ela vem muito rápida, ela muda muito. E a gente tem que estar... Eu brinco que assim, é uma esteira isso, e a gente tem que estar andando à frente da esteira. Se a gente ficar parado, a gente vai andar pra trás. Então a gente tem que estar o tempo todo buscando conhecimento. Aí tem as fontes, né? Que a gente tem que também dar uma selecionada. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim na internet também, né? Então assim, tem o pessoal da pesquisa que faz um puta de um trabalho, trazendo informação. Só que infelizmente, essa informação demora em média 10 anos pra chegar no campo. Eu não sou pesquisador, eu sou extensionista. Espera aí, me explica um pouco sobre isso. Qual a informação que demora 10 anos? A informação que a pesquisa faz, e que ela fornece essa informação, ela demora muito tempo pra chegar no campo hoje. E eu sou extensionista. Mesmo com essa tecnologia toda, você não tem hoje, dificilmente vai ter alguém na fazenda que não tem acesso à internet. O problema é que às vezes ele não tem acesso aos papers que os pesquisadores fazem, né? Mas ele não tá disponível pra todo mundo? Ele tá disponível, mas nem todo mundo tem acesso a isso, né? Então assim, com esse monte de informação, fica difícil até pra você selecionar essa informação. E eu como não sou pesquisador, eu sou extensionista, o meu papel é exatamente esse. É pegar a informação que está sendo produzida e trazer pro campo. Eu brinco que é assim, ó. O meu papel é transformar o complexo em simples. Porque não adianta eu chegar num confinamento e querer fazer um negócio muito complexo, que a chance de errar é muito grande. Eu tenho que transformar isso numa coisa simples. que seja palpável, né? Que seja fácil da pessoa entender e pôr em prática, né? O arroz e feijão bem feito, às vezes é melhor do que tentar fazer muito aprofundado algumas coisas. As uma iguarias mal feita, né? É, é. Então a gente tem que primeiro fazer o arroz e feijão bem feito. Depois, sim, os aditivos que a gente vai usar, ou a forma com que nós vamos fazer, aí é a cereja do bolo. É pra você ter o bolo primeiro, né?